E aí galera, estamos aqui pra falar de Invasão Secreta, rapazes, ontem lançou Invasão Secreta na Disney Uma série que todo mundo estava esperando E você tem que assistir com calma, assistir duas vezes, assistir com muito carinho Eu acho que o que eu vou dizer aqui agora, logo direto, de cara É o que eu esperava Começou bem Na minha ótica, Invasão Secreta é dentro de uma linha de espionagem É um jogo de gato e rato Pra você entender, você não sabe o que é seu amigo, o que é seu inimigo, com quem você pode confiar Nem nos seus mais aliados próximos, você tem que ter muita desconfiança no que você fala Porque você não sabe ser um screw E aí o desenrolar todo da série ontem foi assim, rapaz, pra mim A abertura foi muito boa Foi muito interessante Mostra o quanto há uma facção de screws Que eles querem agora forçar a barra do lar deles Porque eles tiveram esse problema de descobrir e encontrar um lar A verdade é que essa trama toda é focada nisso E você que assistiu o primeiro episódio vai entender Então vou contar basicamente o que rolou dentro dessa trama inicial Pra que vai dar início O que é que eu achei, qual é a minha ótica Eu já disse aqui Gostei muito dessa abertura do primeiro episódio Muito E vou dizer porque gostei Mas antes de tudo, não deixa de se inscrever, de marcar o sininho De dar um like, dar esse coração gostoso aqui pra vocês Nós estamos chegando aos nossos 14 mil inscritos E eu estou muito feliz que abriu uma série que realmente a gente vai poder assistir e dizer Opa! Vale a pena gastar nosso tempo sentado na poltrona Mas vamos ficar agora com Invasão Secreta Por anos, você tem evitado a Terra Eu pedi a sua ajuda várias outras vezes E você sempre deixou as ligações irem direto para a caixa de mensagens É, pois é Agora é diferente Quanto você sabe sobre sua equipe de segurança? Como assim? Quanto eu sei sobre eles? Fury Temos que ser bem cuidadosos agora Você vê que a série toda Você que começou a assistir já o primeiro episódio A série já vem direto no tema Tudo que está ocorrendo Nick Fury volta à Terra E Davos fala o que pra ele? Aconteceu tudo desde o estalo lá dos 30 anos atrás Você e a Davis, que é a Capitã Marvel Prometeu encontrar um lar pra gente Né? E isso não ocorreu Então Um grupo Dentro dos Scruz Uma facção Se tornou um grupo radical E tomaram a decisão De não precisar correr mais atrás pelo universo De um lar pra eles Eles querem a Terra Direto ao ponto É isso aí Dentro desses 30 anos Os caras encheram o saco Porra, não está dando, irmão Vamos ficar por aqui mesmo E eles começaram a se infiltrar em todas as áreas de poder O negócio é casca grossíssima Quem assistiu o primeiro episódio Eu não estou contando nenhum spoiler aqui O primeiro episódio já passou Nick Fury volta Mas volta como? Ele não é mais aquele Nick Fury do passado Ó, na vibe casca grossa Ele está ainda Ele está um pouco Está mais envelhecido Desgastado Né? Ele está Fora de forma Falando assim Que eu acho que durante a série Ele vai dar um gaste Né? Mas Além de espionagem dele A pegada dele Está afiada E começa A organizar Os seus aliados Né? Davos Ele é um Scruz Mas ele sabe Que o que está ocorrendo Naquele momento Ele se percebe Que está errado Não é dessa forma Que tem que ser feito Mas uma facção Dos Scruz Scruz Que vivem hoje É tipo assim Escondidos Numa pele Que não é a deles Né? Eles querem viver Do jeito que eles Eles são Eles estão vivendo Infiltrados Mas não gostam De viver infiltrados Eles querem viver Livres E a ideia desse cara Que é o novo líder Dos Scruz Né? Ele quer O que é que os Scruz Tem de vantagem? Eles não tem problemas Com o que? Com radiação Olhem de assédio deles Eles não tem problema Com radiação Então eles querem atacar Né? Criar um conflito mundial A ideia é essa Para o que? Ter uma guerra nuclear Eles não tem problema Com radiação A radiação Aquela tipo de radiação Não afeta eles Então a ideia Basicamente é Dê essa linha E aí Nick Vai reunir a equipe Esse primeiro episódio Foi assim Fantástico Você viu que a filha A filha Do parceiro dele Né? De Talos Ela está na rebelião Ela está no lado errado Porque você Tomar algo Que não lhe pertence Tomar algo De um outro povo Tentar destruir Uma outra raça Extinguir uma raça Para se beneficiar A sua Isso não é certo Então ela está Do lado errado Da história E o pai dela Sabe disso Né? Era aquela garotinha Se você lembra Da Capitã Marvel No primeiro filme Tentar Aquela garotinha Que é salva Ela fica naquela nave Com a mãe Aquela pequenininha Ela já está adulta Então A série começou muito bem Poxa A Rio voltou A agente Rio voltou Né? Aquela atriz fantástica Que teve em vários episódios Vários filmes De Dentro da primeira fase Até agora Né? Então A série Ela ficou bem amarradinha Mostra que é um jogo De espionagem De confiança De gato e rato Né? É uma série Que vai ser intrigante Se seguir essa linha Até o fim Poxa É um tipo de série Que eu curto Que você não sabe Com quem confiar Você vai ter que viver Jogando cartas Você não sabe É um baralho complicado Porque os escuros conseguem Não só a fisionomia A voz E agora copiar a mente Se você ver no episódio Eles copiam a mente Conhecimento daquela pessoa Então eles conseguem realmente ser Um infiltrado perfeito O próprio Nick fala Eu não consigo identificar Um ano de um escuro Mas consigo identificar Uma mentira Então A série Tá muito bem bolada Eu acho que ela Deu um bom gatilho Poxa Um bom gatilho Eu acho que vale a pena Você lá conferir Vale a pena Você lá conferir Ó E olha O final é dramático O final desse episódio É dramático Né? Que temos a perda Da Hill O cara mata a Hill De forma fria Ela tava desarmada E ele a mata Então mostra O quanto eles estão Determinados por essa causa Eles matam pessoas Dentro de um evento Para poder gerar o terror Então realmente vai ser uma série Bem complexa nesse sentido Eu acho que a série Vai crescer muito Durante As próximas Os próximos episódios Né? Eu acho que abriu bem Abriu bem Eu acho que muita coisa Para desenrolar ainda aí Né? Eles foram traídos Davos achou Que tinha convencido A filha dele E ele foi traído As mochilas Foram tudo Um disfarce Então A série está muito boa Então se você curte Essa linha de série Curte Rapaz Nosso grande Nick Fury Eu acho que É uma boa pedida Eu fico por aqui E não deixo de acompanhar A invasão secreta Entendeu galera? Então eu fico por aqui Até a próxima Fui! Essa guerra é minha Sozinha E eu sou a última pessoa Que restou entre eles E o que eles querem E o que seria?